fala galera sejam muito bem vindos tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo eu vou mostrar como ativar ou desativar o javascript no seu celular android mas antes disso vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo porque isso dá uma força enorme pra gente vamos lá pra isso a gente vai abrir o nosso google chrome o seu navegador e assim que abrir ele né gente vai ali no canto superior direito e tem aqueles três pontos basta selecionar eles vai aparecer algumas opções pra gente ea gente vai em configurações depois disso pessoal vai descer um pouco mais a gente vai encontrar que configurações do site que fica ali próximo de acessibilidade então vou selecionar configurações do site vai aparecer várias opções pra gente está habilitando ou desabilitando e uma delas ali embaixo vocês vão localizar tem javascript fica ali perto de notificações então vou selecionar javascript e agora galera eu posso ativar ou desativar o javascript por aqui por exemplo vou desativar javascript e agora ele vai ficar desativado para qualquer site porém eu posso adicionar um site exceções é bloqueado porém quero que um site personalmente tem acesso né ao funcionamento do javascript nele então você pode fazer isso vou deixar ativado aqui e vamos fazer um teste vou abrir o site do youtube então vou abrir o site do youtube ele está funcionando perfeitamente agora como é que fica o site do youtube sem o javascript então vou lá novamente os três pontos configurações poder ser um pouco configurações do site javascript e agora vou desativar vamos ver como é que fica o youtube sem o javascript voltar aqui e agora eu vou atualizar youtube e como vocês podem ver o youtube nem funciona sem o javascript ou seja o youtube é muito dependente do javascript ele foi construído aí com muito javascript nele e agora vou voltar e vou ativar novamente ali o javascript nas configurações do site e agora vou habilitar o javascript então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido útil para vocês se inscreva no canal deixe seu like um grande grande abraço e até a próxima valeu galera